Todas as noites Olho para o céu E a luz de uma estrela Brilha mais que as outras A caivota que temos cantado voa Agora para um outro mar Por um outro mar Deixando-nos Um pouco dela No coração E eu luto pra que nada desapareça Nem sequer um risso Uma voz Montendo a dor dentro de mim A ver Te afastar Dizem que a vida continua Que eu tenho que acreditar Que olhas pra nós Lá de cima Dizem que a vida continua Que eu tenho que acreditar Que olhas pra nós Lá de cima Dizem que a vida continua Dizem que a vida continua